Viu mano? Pode é? Que bom! Que bom de novo! Vai! É fechado! É fechado! Deixa eu ver se tá feito! Vai! Vira lá! Vira lá! Vira lá! Que bom! Vira! Para cada copo! Valeu! Foda! Valeu! Valeu! Vira lá! Vai! Vai depois! Voltou! Vira lá! Acious! Kifei! E agora todo o tempo